A CIDADE NO BRASIL 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 Você é mais do que compensou por ter matado os meus raptores, Michels. Obrigada. Tente não arranjar problemas, tudo bem? Pensarei nisso. Vou usar bem meu dinheiro. E me desejo sorte. Boa sorte. Ah, as duas filhas. Dois lados da mesma moeda. Delos, sagrado local de nascimento de Artemis e Apolo. E Mykonos, onde as pessoas fazem tudo o que é proibido em Delos. Leia o bilhete de novo. Místius, portador da águia, é você! Podarques, o cruel líder da ilha de Delos, tira dinheiro dos nossos bolsos e comida das nossas bocas. Tudo para aplacar sua... exazi... insaci... Insaciável. Isso! Sua insaciável sede de poder! Podarques é um deles, Barnabás. Dos que estão caçando minha família. Continue. Somos um modesto, porém ferrenho, grupo rebelde que pagaria generosamente por sua ajuda em derrubar nosso vil opressor. Rezo para que os ventos guiem seu navio a nossa costa, Místius. Nosso povo está morrendo. Assinado, Kira! Preciso ir. Há trabalho a ser feito. Por que inaceitável passarmos um momento nesta gloriosa praia? O bilhete fala onde Kira está? Há dois lugares marcados. Um acampamento ao longo da costa noroeste e um esconderijo que parece ficar embaixo da cidade. Podarques parece ser um homem cruel. É pior que isso. Uma vez ouvi dizer que uma família atrasou seu pagamento aos deuses. Podarques enviou seus homens à fazenda deles e tirou os pequenos da cama. Quando a Mater e o Pater levantaram para alimentar os animais, descobriram que eles já estavam se alimentando dos corpos dos seus filhos. Quanto antes eu mandar esse monstro ao Hades, melhor. Até a Hades estremeceria na presença dele. Este lugar parece... legal. Esta ilha tem uma história gigante, amigo. Não temos tempo, Barnabás. Eu falei gigante literalmente. Míkonos tem história com eles. Apolo costumava ser amigo dos Hiperbóreos do Norte Nevado. Até que um dia eles enviaram duas donzelas e cinco dos seus homens Adelos com oferendas para o filho de Zeus. E nunca mais foram vistos. E Míkonos? A ilha em si foi formada como os cadáveres de gigantes mortos pelo lendário Heracles. Minha mente divagou. O que dizia mesmo o bilhete? Místius, portador da Águia. A versão curta, por favor. Rodarkiss, líder cruel, sede de poder, pagaria generosamente, grupo rebelde e povo morrendo. O que dizia? Está na hora de ir ver a Sakira. Ao deixar o navio pronto para casa, precisemos de uma... partida imediata. Aquilo foi na Cefalônia. E culpa sua, na maior parte. Hahaha! Hoare, Alexios! Hoare, Barnabas! Vamos lá. Vamos lá. O esconderijo rebelde é lá. Vamos 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 lá. Tchau. Vá! 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 Vitória! Esporto! Por Esporto! Pela glória! Pelo doido deus! Bom, deu para aquecer. Melhor eu ir falar com esse espartano. Ah, você lutou bem, Kira. Você também. Espartano? Eu já fui, mas isso foi há muito tempo. Sangue espartano é eterno estranho. Como se chama? Esse é Alexios. Foi dele que falei para você. Meu nome é Thaletas. Eu era Polemarco dos espartanos aqui. Era? Nosso navio foi afundado. Nossos generais mortos. Restam poucos de nós. Todos perdemos irmãos na guerra. Lamentaremos essa perda depois. Ela tem razão. Não devíamos ficar parados aqui ensopados de sangue ateniense. É seguro no esconderijo. Vamos conversar lá. Você irá ao esconderijo agora ou nos encontrará lá depois? Não há tempo a perder. Iremos para o esconderijo agora. Quanto tempo até Podarques nos achar. Estamos debaixo do seu nariz. O nariz dele é tão empenado que ele não acharia a estátua de Artemis a Grotera nem se estivesse em cima dela. Sabemos onde ele vive. Por mim derrubamos a porta e enfiamos nossas lanças na cara dele. Esse plano é horrível. A falange espartana é impenetrável em um ataque terrestre. Não quando vocês são só doze. Você pensa com um coração e é disso que gosto em você. Mas entenda que há um general para esses homens agora. Você precisa pensar com a cabeça. Você só sabe se esconder em cavernas e espreitar das sombras. Não viemos aqui para isso. Viemos lutar. E lutaremos. Mas estamos em desvantagem. Precisamos ser estratégicos. Alexios, o que acha que devemos fazer? Kira tem razão. Atacá-los de frente seria suicídio. Navegar para cá foi suicídio. Meus homens estão na praia agora. E é lá que estarei. Taletas, pare! Se decidir que realmente quer vencer esta rebelião, venha me encontrar. Espartanos. Não ligue para ele. Só está precisando chutar alguma coisa. Mas fico feliz que concorde comigo, Alexios. Me encontro no Templo de Artemis. Lá poderemos discutir como derrotar Podarx. Esta será uma rebelião bem longa. Taleta. Taleta é uma greca. Taleta. 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 Taleta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?